Essa fera aí meu, o louco bicho, pra quem quer passar o estimular, carecas de saber bicho, o louco bicho! Olá pessoal, tudo jóia? Meu nome é Mayui e hoje vou dar continuidade então nessa parte de polimerização, ainda considerando reações orgânicas, agora parte 2, onde vamos falar sobre polímeros de condensação, tá? Então, nós vamos ver que esses materiais, então, eles vão ser obtidos pela eliminação de pequenas moléculas, geralmente de água, ok? Então, organizei essa nossa aula nesses seguintes tópicos, tá? Onde nós vamos falar sobre o nylon, que a gente já viu que pode ser utilizado pra fazer uma meinha ali, né? O Kevlar, presente nos coletes, a prova de bala. Poliéster, que pode ser utilizado, por exemplo, pra fabricar aqui o guarda-chuva. Poliuretano, que aparece nas nossas esponjinhas, né? De limpar a casa. Silicone, por exemplo, em bico de mamadeira, em chupeta. Policarbonato, que é o que aparece aqui nos visores, nos capacetes dos astronautas. Baquelite, que está presente aqui na... Nos cabos, nos cabos, né? Das panelas. E, finalmente, as fibras têxteis, né? As nossas roupinhas. Então, vamos lá? Vamos falar sobre nylon. Então, pessoal, começando aqui com o nylon, tá? O nylon é uma poliamida. Ou seja, vocês vão ver que no polímero vão existir vários grupos amida, certo? Então, olha só como é feita, então, uma polimerização por condensação, com o exemplo aqui do nylon. Então, nós vamos fazer o uso desta molécula aqui, do ácido adípico, e desta daqui, hexametileno de amina, tá? Novamente, repetindo aqui o ácido adípico, e depois repete esta daqui, e assim por diante, tá? Então, repara bem. Lembra que eu falei que pra fazer esse tipo de polimerização, tem que ter a saída de uma pequena molécula, geralmente água, tá? Então, olha só, eu vou pegar este grupo OH aqui, e este grupo H, tá vendo? Das duas moléculas, e isso daqui vai sair na forma de água. Mesma coisa aqui na outra extremidade. Vou pegar esse H, e esse OH, e isso daqui vai sair na forma de água. Aí, pro próximo grupo, a mesma coisa, tá? Aí, o que que acontece? Isso daqui sendo eliminado, carbono fica faltando uma ligação, nitrogênio também, então, olha que legal. Eles vão e unem a ligação entre eles. Mesma coisa vai acontecer aqui. Então, eu acho que já deu pra perceber que, pra que essa cadeia continue crescendo, que continue a polimerização, claro que eu vou ter que ter um grupo carboxílico em ambas as extremidades. Um grupo amino em ambas as extremidades, tá? Pra, de fato, continuar o crescimento dessa cadeia. Então, olha só. Já removendo essas moléculas de água, e tornando esse aqui polímero, olha só o que vai ser formado. Então, aqui, a parte em verde, eu copio exatamente igual. Aqui, a gente representa dessa maneira aqui, porque, ao fazer a polimerização, você vai retirar esse grupo H. Então, a gente deixa essa ligação mesmo aqui, com essa reticência, tá? E, aqui, já fazendo a nova ligação. Carbono direto no nitrogênio. Certo? Copiando tudo igual. E, aqui, nesse nitrogênio, ligação com o átomo de carbono aqui. Copiando tudo igual. E, seria a continuação, exatamente aqui. Com a eliminação de N moléculas de água, tá? Agora, poliamida. Então, encontre onde está o grupo amida. Olha lá ele aqui. Tá? Olha lá de novo. Então, vai ser a estrutura que vai se repetir ao longo deste polímero. Tá? O que nós sabemos sobre o nylon? Ele tem alta resistência. Ele queima com certa dificuldade. Ele pode ser facilmente moldável também. E, alguns usos, algumas aplicações. Aparece bastante aí nas fibras têxteis. Para a fabricação de linhas de pesca. Daquelas cadeiras de praia. Pulseiras, pulseiras de relógio. Enfim. Certo? Mas, o nylon é um exemplo de uma poliamida. Então, quer dizer que existem outros. Vamos dar uma olhadinha em mais um tipo de poliamida. Então, outro tipo de poliamida que é interessante vocês conhecerem. É este daqui. É o Kevlar. Tá? Como que nós fazemos, então, para obter o Kevlar? Utilizando esta molécula aqui. O ácido parafitálico. E esta outra molécula. P-fenileno de amina. E repetindo essas moléculas. Tá? Mesma ideia aqui que a anterior. Vai sair a molécula de água. Então, junta aqui. Sai água. Junta aqui. Também vai sair água. Nessas ligações agora que ficaram sobrando, elas se unem. Tá? Então, se você olhar já no polímero, você vê que é esta nova ligação aqui que foi formada. Entre o carbono e o nitrogênio. Entre o nitrogênio e o carbono. Certo? Aqui, novamente, conseguimos ver a presença das amidas. Certo? Com a eliminação de água. Então, o que nós precisamos saber sobre o Kevlar? Ele tem alta resistência ao calor e tração. Tanto que alguns cabos de ácido são até substituídos por cabos de Kevlar. Tá? As cadeias, elas vão interagir intensamente. Então, essas cadeias, elas interagem bastante justamente devido, por exemplo, pontos de hidrogênio, né? Ligação de hidrogênio ou aí interações de dipolo, tá? Alguns usos do Kevlar. Que nem eu falei, colete-se à prova de bala, por exemplo. Roupas térmicas, então aquelas que os bombeiros utilizam, né? Feita aí com Kevlar. E também até a fabricação de esquiz. Tá bom? Então, agora vamos para outra classe. Vamos falar sobre poliésteres agora. Quando vocês pensam poliéster, já precisa vir na cabeça de vocês o grupo éster. Então, você sabe que nesse polímero vão ter vários grupos ésteres, tá? E, se vocês lembrarem bem, quando a gente estava falando sobre reações orgânicas anteriormente, eu comentei sobre um tipo de reação que dá origem a um éster. E eu até falei, essa reação é super importante, tá? Então, tenho certeza que vocês saibam e entendem direitinho essa reação. Qual que era ela mesmo? A esterificação. Então, formação de um éster a partir da reação de um ácido carboxílico com o álcool. Que é exatamente o que a gente vai ver aqui. Então, nós temos aqui a molécula, o ácido tereftálico, que é um outro nome, né? Que a gente pode utilizar. Que pertence aqui à classe funcional do ácido carboxílico e o etano-2-de-ol. Pertence aqui à classe funcional dos álcoois. E daí, repetindo, tá? Então, quando a gente tem um ácido carboxílico reagindo com um álcool, o que acontece mesmo? Sai esse grupo H, sai esse grupo H e forma água. Mesma coisa do lado de cá. Esses dois se unem para fazer a formação de água. E assim por diante. Então, se vocês observarem aqui, este átomo de carbono vai fazer uma nova ligação com este átomo de oxigênio. Que é exatamente essa ligação aqui. E daqui, este oxigênio ligando aqui diretamente, então, a este átomo de carbono aqui. Tá? E assim a cadeia pode continuar com a eliminação de água. E agora, para vocês verem, isto aqui forma o que nós conhecemos como PET. Tá? O que é o PET, na verdade? Ele é uma abreviação para este nome aqui. Então, politereptalato de etileno. Tá? Então, a gente está unindo essas duas moléculas e dando origem a este nome aqui, a este polímero. Tá? PET, ele é bastante resistente à corrosão por ácido e base. Tá? Os usos variam bastante aí, desde vários de pesca, capas de chuva, o guarda-chuva que eu falei para vocês. Para fazer a fabricação de asa delta. E o que é mais comum, que todo mundo conhece, são as garrafinhas PET. Né? As garrafinhas descartáveis. Certo? Além disso, nós temos também uma área aqui na parte já dos tecidos. Então, tergal, né? Para quem conhece. Vai ser um tecido aí que mistura poliéster com algodão. Microfibra. Também é um outro tecido à base de poliéster. E temos também o Dexon, tá? Então, esse carinha aqui, ele é, na verdade, bastante especial. Utilizado bastante quando você faz cirurgias e precisa dar pontos. Principalmente pontos internos, tá? Então, o que vai acontecer? Você vai dar esse ponto e, obviamente, você não vai poder ir lá depois para remover o ponto. Senão, vai ter que abrir de novo. Não faz sentido, né? Então, você precisa utilizar um material que o próprio organismo vai absorver. Tá? Então, o Dexon é esse material que você procura. Então, depois de um tempo, o seu organismo vai hidrolisar esse Dexon e absorver, tá? Se vocês lembrarem também dessa aula que a gente estava falando sobre a esterificação, tem também a hidrólise do éster, que é exatamente o que vai acontecer no seu corpo, tá? Então, aí, para você conhecer alguns usos dos poliésteres e também aí do PET. Bom, vamos falar sobre mais outro. Esse próximo que nós vamos ver, a poliuretana, vocês vão ver que a reação dele, na verdade, não tem eliminação de molécula. Apesar disso, ele ainda é considerado um polímero de condensação, tá? Então, eu quero que vocês prestem muita atenção como nós vamos fazer essa polimerização, tá? Que é um pouquinho diferente. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha, então, essas duas moléculas aqui. Olha só, repara bem como são as extremidades. E aqui, o que vai acontecer é meio que um rearranjo, tá? Então, eu vou pegar este átomo de hidrogênio aqui e eu vou fazer ele se ligar neste átomo de nitrogênio aqui, tá? Então, isso daqui vai acontecer o quê? Se esse átomo de hidrogênio se liga aqui, eu vou ter que romper essa ligação dupla, mantendo só uma ligação simples. Aí, agora, já que eu quebrei essa ligação, o carbono vai ficar faltando uma ligação. Então, é como se ele fizesse isso daqui. Agora, este oxigênio vem e se liga no átomo de carbono com todo o restante. Certo? Então, olha com bastante calma para essa ligação que eu fiz aqui. Então, aqui, copiando, não é esse final aqui que vocês já vão entender, mas copiando a partir daqui do anel aromático. Então, esse nitrogênio, agora com esse novo átomo de hidrogênio que foi passado para ele, ligação simples com o átomo de carbono, dupla O, que já existia aqui, e agora esse oxigênio e o restante dele ligado neste átomo de carbono. Tá vendo? Continua. Até chegar novamente nesse átomo de oxigênio aqui e fazer exatamente a mesma coisa que nós vimos aqui. Isso justifica esse início aqui. Tá? Então, esse daqui já é um pouquinho mais complicadinho, mas vocês precisam só lembrar onde vão os átomos, que o hidrogênio realmente se desloca, vai para o átomo de nitrogênio e o oxigênio vai se ligar aqui nesse átomo de carbono. Certo? Bom, o que nós verificamos para fazer essa poliuretana é que, devido às condições de reação, acontece liberação de gás. Então, nós vemos que esses materiais, eles acabam tendo furinhos. Tá? Então, que nem eu falei para vocês, por exemplo, as esponjas, né? As nossas esponjas de limpeza, de limpar prato e tal. Tem vários furinhos. Espumas. Então, por exemplo, colchão de espuma, travesseiro de espuma, tudo puradinho, né? Além disso, as poliuretanas podem ser utilizadas em materiais isolantes, tá? Tanto isolante térmico quanto acústico, também funciona bem. E também vai aparecer aí nas roupas de ginástica. Então, por exemplo, o que nós chamamos de lycra é um tecido que é a base de poliuretana. Tá bom? Então, é isso. Sobre as poliuretanas, vamos ver mais uma classe. Em relação aos silicones, vocês precisam pensar que eles são polímeros contendo essas estruturas assim. Então, você vai ver o aparecimento aqui de átomo de silício. Silício ligado a oxigênio, silício, oxigênio, silício, oxigênio, e por aí vai. Nas outras ligações aqui do átomo de silício, podem aparecer, então, os grupos orgânicos, tá? Então, cadeias carbônicas aí. Então, por exemplo, aqui vocês têm dois exemplos de silicone. Então, olha só. Aqui, simplesmente preenchendo com o grupo metil no átomo de silício. Isso aqui dá origem a óleos de silicone. Este daqui, no entanto, além de ter o grupo metil, também aparece este outro grupo aqui, que é um pouquinho maior, tá? Então, o que a gente pode reparar para os silicones é quando nós temos cadeias menores, eles têm mais esse aspecto de óleo, tá? Então, eles vão ser utilizados principalmente para impermeabilização de superfícies. Então, por exemplo, aquela cera de polimento que você passa no seu carrinho é um tipo de óleo de silicone. Quando já se tem cadeias um pouco maiores, esse silicone passa, então, a não ter mais esse aspecto de óleo e agora vai ter um aspecto de borracha, tá? Então, aquela borrachinha que a gente usa para fazer vedação, por exemplo, de janela ou mesmo do box do banheiro, tá? Já quando a gente tem cadeias muito longas, isso implica numa alta resistência térmica desse material, tá? Então, aqui aparecem, então, as aplicações fabricação de chupetas, dos bicos de mamadeira, tá? Em que você vai conseguir aquecer, né? Esses materiais e por causa que eles têm essa resistência térmica elevada, não vai danificar o seu material. Então, você vai conseguir esterilizar para poder utilizar. Bom? Então, isso daí sobre silicone. Vamos olhar agora os policarbonatos. Pessoal, em relação aos policarbonatos, você já tem que ouvir esse nome e já tem que lembrar carbonato. O que era carbonato mesmo? Lá das aulas de química inorgânica. Esse ânion aqui, não é mesmo? Que vem do ácido carbônico. Então, em algum lugar do seu polímero, você já pode desconfiar que vai aparecer uma estrutura dessas. Então, por exemplo, se a gente pegar esse polímero aqui, o Lexan, como exemplo. Então, tem essa cadeia aqui. Vocês já podem bater o olho e tentar encontrar onde que estaria nessa estruturinha aí do carbonato. Então, olha só. Não é esse aqui? Não é CO3? E agora, já fazendo o resto das ligações. Olha lá, ele aparecendo aqui de novo. Tá? Então, principalmente para essa parte de polímero de condensação, é muito importante que vocês saibam olhar para o polímero e identificar os grupos presentes, tá? Para poder dizer se é um policarbonato, se é uma poliamida, poliéster, enfim. Então, saiba identificar, então, aqui. O que nós podemos falar dos policarbonatos? Que eles são muito resistentes a impactos, tá? Então, são materiais que são utilizados quando você precisa dessa característica. Eles têm aí um aspecto transparente, até meio confundível com vidro, tá? Então, por exemplo, alguns usos nas janelas de avião, quando você tem vidro, né? A prova de balas, só esses policarbonatos, nos capacetes, né? Nos visores dos astronautas, que nem eu já falei. E também, por exemplo, naqueles galões de água que a gente compra, tá bom? Então, aí, para vocês conhecerem os policarbonatos. Vamos para o próximo. Pessoal, em relação ao baquelite, que é um tipo de polifenol, olha só o que vocês precisam saber para fazer essa reação de polimerização. Então, por exemplo, eu tenho aqui o fenol, uma molécula de formaldeído e repetindo, né? Várias vezes. Repara só o que eu vou fazer. Eu preciso eliminar uma molécula de água. Olha só de onde vão sair esses átomos. Então, você vai pegar um hidrogênio daqui do fenol, este oxigênio aqui do formaldeído e este hidrogênio do próximo fenol. Certo? Retirando isso daqui, o que acontece? O fenol vai ficar com uma ligação sobrando aqui, este daqui também, e esse átomo de carbono, que estava fazendo uma dupla ligação com o oxigênio, agora não está mais, precisa fazer duas ligações. Então, olha que perfeito. Cada um aqui precisa fazer uma e o carbono fazer duas, então, simplesmente, eu vou pegar isto daqui que sobrou e ligar direto nos dois, nas duas moléculas de fenol. Então, olha só. Se eu ligo, então, aqui, esta primeira parte, desta ligação, ela vai se ligar direto neste átomo de carbono, que tem os dois átomos de hidrogênio, e daqui, ligar no próximo anel aromático. E por aí em diante. Certo? Então, a eliminação de água se dá desta forma aqui, e no final nós temos um polímero deste jeito, com as águas aqui, as moléculas de água sendo eliminadas, tá? Uma característica bem interessante aqui, que pode acontecer com a baquelite, é que pode acontecer a união entre cadeias. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma cadeia, e embaixo eu tenho outra. Mas olha só o que aconteceu. Repara bem. Está vendo? A ligação unindo, né, este anel aromático, aqui é um grupo CH2, e unindo na próxima cadeia. Aqui não acontece, e aqui, opa, aconteceu de novo, tá? Então, pode acontecer, então, a união entre cadeias, quando a gente está falando sobre este tópico aqui. Em relação às suas propriedades, baquelite é normalmente resistente ao impacto, tá? Também estável, sob aquecimento, e alguns usos aí para vocês. Por exemplo, o que eu já comentei, é nos cabos de panela, né, eles acabam utilizando para fazer tomadas, interruptores e pinos, né? E também, em revestimento de freios, certo? Então, agora, vamos finalizar com as fibras têxteis. Então, para finalizar, vamos falar sobre as fibras têxteis, né? Mas, afinal, o que são fibras têxteis, tá? Então, um material que pode ser transformado em fios, é chamado de fibra têxtil, tá? Separado aqui em dois grupos, fibras têxteis naturais e as sintéticas, tá? Então, vamos dar uma olhadinha nas naturais. Então, por exemplo, lã, tá? Principalmente obtida aí através da tosa, né, de animais. Seda, aquele que o bichinho de seda produz. E algodão, que é encontrado ali ao redor da semente da plantinha de algodão. Essas três aqui, fibras têxteis naturais. Que é interessante vocês notarem aqui, tanto a lã quanto a seda, elas são, na verdade, proteicas, então a base de proteínas. E o algodão, a base de carboidratos. Nós vamos falar mais sobre isso na parte de bioquímica. Agora, as fibras sintéticas aqui são as mais comuns, as mais importantes para vocês saberem, tá? Os poliésteres, poliamidas e poliuretana. Então, por exemplo, poliéster, que nem a gente já falou sobre tergal, microfibra, o dacron, tá? Poliamidas, que nem o nylon, por exemplo, também roupas de nadar, né? Poliuretana, que eu mencionei, o lycra, por exemplo. O que eu gostaria de chamar a atenção para vocês, de vocês aqui nesse momento, é o seguinte, quando você vai lá e compra a sua roupinha, sempre vai ter uma etiqueta com as instruções de lavagem, como passar a sua roupa, como secar. Pois é, elas estão lá por um motivo, para você não estragar a sua roupinha, né? Porque dependendo da fibra que você estiver utilizando, vai sofrer decomposição, por exemplo, se você usar um ferro de passar muito quente, tá? Então, lembre sempre de regular o seu ferro de passar, porque cada fibra exige uma temperatura diferente, tá? Em geral, as fibras sintéticas, elas vão acabar decompondo, acabar amolecendo, né? Em temperaturas menores do que as naturais, tá bom? Então, tomem bastante cuidado com isso, não percam suas roupinhas. Pessoal, é isso, até a próxima aula. Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Então, agora os vamos... Então, agora é... Ah, não! Aí, só porque você falou que eu não tinha errado. É... Eles... Peraí, rapidinho. Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau!